Seja bem-vindo a mais um vídeo de anime, Fighter Mano Simulator, e sim, no vídeo de hoje chegou uma nova atualização e a gente vai mostrar pra vocês um novo código. Saiu mais um código. Oba, que beleza, hein? Opa, coisa boa, hein? Só coisa boa. Eu nem se informei o suficiente pra ir. É, dá? Nossa. Parmi sim, gente. Pro jeito sim. Chegamos aqui na nova ilha e vamos ver o que temos aqui. Cara, pela foda a capa do jogo, eu sei mais ou menos que anime que é, mano. Mas olhando pelos personagens aí, eu não sabia de jeito nenhum, mano. Qual era? Deixa eu equipar os meus melhores personagens aqui. Equibast. Deixa eu tirar meu time lá da incubadora também. Atira. E tira também. E bota Equibast. Deixa eu ver se ele conseguiu ultrapassar. Por força. Não, ele não conseguiu ultrapassar ainda. Não sei se não, não sei se. Ele tá 4 levels acima. Nossa, esse monster aqui é realmente... É muito OP, mano. E ele fica maior também. Legal. Percebi, nunca tinha percebido. Ah. Dá pra descobrir o que anime que é. Por aqui. Porque eu não assisti, mano. Não deu vontade, sabe? Eu achei legal, mano. Não pelo fato do negócio. Eu achei algo meio inapropriado, né? Sei lá, né? Não achei tão legal assim. É que... Vocês sabem como é que era. Sabe como é que era. Calma lá. Então vamos lá botar os personagens aqui. Personagem não. O código, né? No caso, né? E a gente tinha uns dois. Eu pudei dois códigos de ontem ainda, né? Legal, mano. Legal. Acertou mais ainda. Eu pudei a gente... 46. Deu mais dois transfer tokens. Nossa. Achei transfer tokens. Eu nem sei mais o que eu vou fazer com esse transfer token que tá vindo. Eu tenho quanto já? 25. Nossa. Dá pra fazer meu tipo full, mano. Tá fazendo só o clone token, né? Que o meu tá acabando já. Tá indo de... De ralo, meu. E o auto-ataque aqui? Auto-ataque, ó. Pronto. Beleza. Nossa, eles tão passando trabalho, mano. Esses são os primeiros? Não, não é o primeiro, não. São esses aqui os primeiros, ó. Nossa, eles tão passando um pouquinho de trabalho ainda. Mas eles não são tão fracos, não, mano. Ah, pode ser que o resto do time tá atrapalhando, né? Mas os dois primeiros aí são muito fortes, mano. Eu tô achando que eles andam aumentando a dificuldade, sim, mano. E eu que não tô ficando forte o suficiente. Pra ficar, continuar fazendo. Temos aqui o set de drops do evento. A time... A time... A medium. Quanto tempo falta pro time drill? E também, eu não vou ficar fazendo esse negócio, não. Eu vou... Nossa, mas faz muito dinheiro, mano. A time chamber aqui. Deixa eu ver. A charge hub. Falta ver quanto tempo falta pra... A infinite tower. Falta bastante. Deixa eu jogar o pau das incubadoras. Eu sei que vai dar, né? Eu não sei quanto preciso daqui pra... O pau das incubadoras. 3.78. Nossa, não é muito, não, mano. Esperar aí que fosse muito mais. Eu acho que os personagens estão meio fracos, né? E deixar... Calma lá. Deixa eu deixar os mais fortes um pouquinho. Porque eu vi que o maior luguinho no jogo, os meus bichos já... Vai ficar muito mais fortes, mano. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Ué. Por que... E deu. Ah, agora tá dando. O que que deu. Tá pequeno. O que que deu. Tá bugado, é? Tô entendendo. Ela não tá funcionando? Tá, vou botar isso daqui. Não, será que fiquei clonado? Sei lá. Essa coisa tá bugado aí. Descarta, boniquê. Ah, deve ser bugado. Ah, tá, 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 tá. Agora entendi. É porque ela tá level baixo. Esquece. Agora que entendi. Ela tá level baixo. Só agora que eu percebi que é assim quando ela tava level baixo. Ah, agora não faz sentido. Agora todos os pés se encaixaram. Bora pra incubador e botar os personagens de teto. Ah, beleza, beleza. Eu até 243. Será que dá pra upar um pouquinho os meus personagens aí? Espero que sim. Esse aqui tá upado. Esse aqui também tá upado. Esse tá upado. Esse não tá upado. Muito menos esse carinha aqui. Cubadora. Vamos ver se vai botar pra incubadora e dar certo. É, não tá lá. Não tem maravilhas, mas deixa eu ver porque ele levanta esses lutadores aqui. 250. Mesmo assim, compensa tirar todo mundo e... Incubadora e botar eles lá pra... Pra farmar. Bom, tem que bash e já era, mano. Pra mais um negócio lá. Como é que diz, é... Formar mais... No último mundo lá, formar um... Um dinheirinho maior, né? Enquanto eu vou fazer missão. Porque, sinceramente, eu não tô fazendo mais nenhuma missão. Desse jogo aqui. Eu não ando muito jogando nesse jogo, não, mano. Vai ter as personagens legais, mas eu tô fazendo meu time. Quando vai atualizando, eu tô fazendo meu time, mano. É isso que eu tô fazendo. Cada vez que eu atualizo, aí eu venho aqui e passo melhor um pouquinho meu time de luck. Daqui a pouco ele vai ficar bom, né? Uma hora ele vai ficar bom. Uma hora o time de luck vai ficar muito bom. Eles vão ficar muito fortes, uma hora. Uma hora, um dia, né? Uma hora, um dia, eles vão ficar muito bons, hein? Assim, pelo menos, eu espero, né? Olha lá. Nossa, ele veio gigante, mano. Olha o tamanho do bicho gigante. Ai, ai. Ele parece anão, mano, perto dos outros bichos, mano. Espero ter um pouquinho mais de vida. Deixa eu ver quanto de vida tem isso aqui. Três? Ah, esquece. Deixa eles aí pra trás. Fica aí. Vai ficar aí. Não vou fazer, não. Comissão. Agora, no caso, é só deixar aqui. E aproveitar e dar aquela forma de dinheirinho, né? Porque estão... Estão zerados. Mas, mesmo assim, eu achei que fosse mais fácil tá solando. Deixa eu comparar as outras ilhas aí. É, mas também o level... Não, mas também o level é pra se ver pra ilha passado, né? Dos meus personagens. Só pra comparar. Deixa eu ver. Não, já era... Não, mesmo level. Mesmo tanto. Mesmo tanto da vez passada aí, ó. Ah, só quis dizer que é o terceiro, né? É, mas tem que dar uma última jumpada aí pros meus personagens. Mesmo assim. Mas fazer o que? Enquanto isso, né? O que a gente tem? Já dá pra ocupar o level lá da incubadora e já bota o personagem dentro aí pra ficar um pouquinho mais forte. O level mais baixo, no caso. Como é que eu acho que eu nem tô usando? Tô usando ele. Normalmente, deve tô. Opa. Um level. Por força. 500. Esse aqui, ó. 480. Agora vai... Agora o bichão vai upar. Não rir. Nossa, tá upando na hora já. Deixa eu botar outro segundo mais fraco aqui. Se bem que ele vai levar muito mais tempo pra... Segundo mais fraco. É, tá certo, né? Ah, mano. Eu peguei incubador errado de novo, mano. Eu achei que... Descobro por que que não tava ganhando o level, mas... A hora que eu me toquei... O level da incubadora. Acostumou, né, cara? Acostumou demais, mano. Você pegava... Você botou na incubadora, ó. Na última que a gente tinha da ponta. Agora veio mais uma, né? Agora veio mais uma e eu confundi. Vem, já tá upando os bichão aí. Mas que diz, ele já tá com um grandão, né? É que a uma tá mais upada que a outra. Mas é, depois eu vou upando elas até o pulo. Agora não dá pra upar tudo no máximo, né? Porque eu tô muito tempo sem... Sem fazer essas coisas, então... Então fazer o que, né, mano? Fazer o que, né? Então é isso, vídeo, mano. Muito obrigado por estar aqui. Quem deixou lá no canal. Falou, valeu e até a próxima.